Música Nossos sábios instituíram que não podemos ficar três dias sem ler a nossa Sagrada Torá, principalmente o Pentateuco, que são cinco livros que Moisés entregou no final de sua vida para cada tribo e tribo de Israel, que se encontra na Arca Sagrada de todo o templo, de toda a sinagoga. Portanto, nós lemos a Torá sábado, e sábado nós lemos tanto de dia como a tarde, e também na segunda-feira de manhã, como também na quinta-feira, durante o ano inteiro. Quando é dia festivo, tem a leitura da Torá nas festas, e assim também como é início do mês, nós temos a leitura Torá, a gente tira a Torá por ser dias importantes, nós lemos então o trecho das oferendas que eram trazidas no templo durante aquele dia, no início do mês, assim também como é dia de jejum, um dia importante, nós também lemos a Torá. Quando a Torá é retirada da Arca Sagrada, então, quando se abre a Arca, todos da comunidade devem levantar em respeito da Torá que está sendo retirada agora. A Torá, quando ela é retirada, através da pessoa que abriu a Arca Sagrada, que entrega para aquele que está fazendo as orações, ele carrega a Torá até a mesa central da sinagoga, que é chamada de Bimá. Esta pessoa que carrega a Torá, deve carregá-la do seu lado direito. Ela carrega sempre apoiando do seu lado direito, e ele vai também pelo lado direito até a mesa central. E as pessoas se aproximam para dar o beijo e reverenciar a Torá. A Torá, uma vez na mesa, sempre tem três pessoas. O ledor, e tem uma pessoa que acompanha do lado direito, e uma outra pessoa que acompanha do lado esquerdo. A pessoa que lê a Torá, ela fica do lado esquerdo da Torá, e a pessoa que foi honrada a ser chamada a Torá, na leitura da Torá, ela fica do lado direito da Torá. O procedimento é que todo o tempo que não está lendo a Torá, está se fazendo qualquer oração, pedindo cura, etc., a gente mantém a Torá coberta por conta do respeito dela. Mas, quando a pessoa, ela é chamada para ler a Torá, então, esta pessoa, ela pega o seu talit e encosta no início, onde o ledor mostra para ele, e no final, ele vai encostar de novo no início, vai beijar o seu tzit, que ele encostou na Torá, vai fechar a Torá, vai recitar a bênção da Torá. Na hora de fazer as bênçãos da Torá, é necessário que a pessoa, ela ergue a Torá. Cada vez que ela fala, por exemplo, a primeira frase, Baruch Hu Eta Shem Emorá, ela ergue um pouquinho a Torá. A mesma coisa na resposta, Baruch Hu Eta Shem Emorá, pois Baruch Hu Eta Shem, ela ergue também, e no final da Baruch Hu Eta Shem, ela ergue também, Baruch Hu Eta Shem Emorá, assim é o costume. E, em seguida, abre e ele segura a Torá constantemente durante a leitura. E o ledor começa a ler. Depois da leitura da Torá, quando o homem, o ledor termina, a pessoa que foi chamada, encosta no fim, encosta no início, encosta de novo no fim, beija o seu tzit, fecha a Torá, e novamente ele ergue um pouco a Torá, movimento rápido, ele fala, Baruch Hu Eta Shem Emorá, 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 Da Torá. Todos foram chamados, então o ledor depende do dia e quando, como, ele recita um meio Kadish, e aí são convidadas duas pessoas, uma para erguer a Torá, e outro para fechar a Torá. A pessoa que vai erguer a Torá, ele também tem o costume de abrir ao menos três colunas, ele encosta o seu tzit, independente de qualquer local, como respeito e reverência à Torá, ele então estica a Torá na mesa, faz a alavanca e ergue a Sagrada Torá e mostra para a comunidade. E depois ele volta com a Torá para a mesa, coloca, apoia a Torá na mesa, esse é o nosso costume, e fecha a Torá no centro, no centro, ou seja, onde há uma costura, sempre na costura, ele ergue a Torá e senta no determinado local e a pessoa que foi honrada para fechar a Torá vai com o cinto e fecha a Torá. Cobre-se a Torá, coloca a coroa da Torá, inclusive é importante a gente sempre retirar a Torá e utilizá-la com a sua coroa, com a coroa da Torá e então a Torá, depois ela é retornada pelo lado oposto da mesa. Viemos pelo lado direito, saímos pelo lado esquerdo e a pessoa recebe quem abriu a Arca Sagrada, devolve a Torá para a Arca Sagrada, fechando ela e assim conclui a cerimônia da leitura da Torá. Legenda Adriana Zanotto